Você falou do fama, vamos voltar lá atrás. Como você começou? Qual foi o teu primeiro dia que você falou assim, quero cantar? Eu não falei assim, quero cantar. Eu não cheguei, ai, deixa eu me inscrever pro programa porque eu quero ser famosa, porque eu quero ser cantora. Não. Tudo foi muito natural, não tenho história triste pra cantar. Ah, a menina... Não, não existe isso, não existiu, gente. Meu pai tinha condições, ele teve condições de me colocar num conservatório, que foi o Conservatório Beethoven, aqui em São Paulo, onde eu fiz canto lírico com o Jorge Sarmentos, que é um maestro magnífico, e ele que conseguiu fazer com que eu adquirisse uma técnica, essa técnica da qual eu levei pro fama, juntei com o fama e trago até hoje. Então, nunca vou esquecer, não consigo esquecer e me ajuda muito hoje em dia. Então, na época que eu fiz, que foram aos 12 anos, a minha mãe falou, ah, a Vanessa gosta de cantar, Fran, falou pro meu pai. Vamos colocar ela numa escola, ela tem que colocar num conservatório pra ela poder aprimorar, disciplinar o dom que ela tem. E foi a melhor coisa que a minha mãe fez, porque, infelizmente, aqui no Brasil, tem essa coisa assim, ah, eu nunca fiz aula, sabia? É, não, canto assim, nunca fiz aula. Não, e a galera tem outra coisa também, né, que é a vergonha, a vergonha, isso pra mim é muito surreal, de falar que tem um professor de canto. Que idiotice. Não, e aí fala assim, ah, não, meu preparador vocal. Preparador é o quê? Não, então... Qual é o problema? Professor, professora do caralho, todos os professores, muito obrigada pelos professores. Tiago Gimenez, te amo. Tiago Gimenez, grande tipo, puta merda. Todos os professores de, não só de música, de canto, mas todos os professores que passaram pela minha vida, pela sua vida. Que ajudaram a gente nessa formação. A pessoa tem vergonha de falar. Eu aprendo todo dia. A Kátia, ela é minha fono, né? Eu tô com a Kátia desde 2015. Beijo, Kátia. Beijo, Kátia. Gente, ela, pô, ela me ajudou. Quando eu fiz o laboratório da Whitney, ela falava, não, vá menos, menos, menos com a Whitney. Tem a voz bem mais suave que a sua. Não, tira o pé do freio. E me ajudou tanto, sabe? E eu não tenho vergonha de falar que eu tenho uma fono. Eu não tenho vergonha de falar que eu tenho uma pessoa que prepara a minha voz. Ou que seja meu professor. É que eu não tô com nenhum professor no momento. Mas se eu tiver estudando, eu vou indicar o professor pra pessoa. E eu vou ficar... Enquanto eu tiver vida, gente, eu vou aprender. Eu aprendo com o meu filho que tem 16 anos. Você precisa de ver. Eu tô aprendendo tanta coisa com ele. E qual o problema de falar? Nos Estados Unidos, por exemplo, na escola, é obrigatório você ter aula de música. Sim. E aqui as pessoas... Não, eu nunca... Nunca. Eu canto assim... Acordei e cantei. É, eu canto assim, cara. Na noite já. E... Nunca fiz aula. Nunca fiz aula. É? Ela acha que eu tô bonito falar que eu nunca fiz aula. Exatamente. Meu, eu sou... Eu toco violão, eu sou autodidata. Nunca fiz aula. Não, e... Eu falo ridículo. E outra coisa legal que você falou também é da coisa da história triste, né? Que as pessoas também acham que talvez... Mas o brasileiro gosta de ouvir história triste. É. Gosta de uma polêmica, gosta de uma história triste. Ai, coitada, meu. Você viu lá? Tem que ser. Você viu que agora esses realities aí o povo ganha porque tem história triste. É. Não dá, né, amor? Não dá, né? Porque, aliás, falando em reality aí, você entrou no fama. Fama não é um reality. É um reality pra ter história triste. Fama é um reality de tipo, vamos cantar aqui, vamos ver quem canta. Fama... Eu acho que foi dos realities, vai. É... O fama foi o maior reality, o primeiro e maior reality da TV brasileira. Foi. O maior. Concorda. Teve outro, gente. Como você chegou até o fama? Então, como eu falei pra você, ai, vou me inscrever, ai, vou correr atrás. Não. Na época que eu fui indicada por fama, eu fui fazer back in vocal. Eu fazia muito back naquela época. Em 2000 e... 2000, 2002, 2001. E eu fiz back in vocal com o Just Voice, o Robson Nascimento, que me chamou, um beijo, de Robson, me chamou pra fazer coro com a galera do coro dele no CD do Wilson Simoninha. Ah... E eu sempre, a minha voz sempre dá uma destacada, é muito alta. Sim. Da galera, aí, chamou a atenção do Simoninha. Ele chamou meu pai, e a Mindy Canto, e disse assim, eu queria, tinha acabado de passar o Big Brother do Bambam. Uhum. Tinha acabado de ganhar, então, tava aquela febre, aquela coisa. Queria indicar ela pra um lance, aí, é tipo o Big Brother. Meu pai falou, não, a Praia da Vanessa não é essa. Ele falou, não, mas é de música. Ela vai ficar dentro, confiando ela dentro de uma casa, então, é mais ou menos um experimento que a gente tá fazendo, porque, se der certo, a gente vai continuar. Mas, os artistas e professores estão indicando alguns cantores, e aí, eu queria indicá-la. Aí, meu pai falou, quer aí, Vanessa? Falei, ah, vamos. Não tô fazendo nada, vamos lá, né? Ah, vamos lá no Fama. Vamos lá na Globo. Não tô fazendo nada. Falei, vamos. E, nessa época, eu queria parar de cantar, eu queria fazer um curso de computação. Olha que doideira. Bem nessa hora. Aí, ele me indicou, aí começaram, né, aquela bateria de testes. E, na época, foram 800 cantores que foram passando pela peneira, só 800. 800 cantores, e eu tava entre esses 800, aí, foi baixando, baixando, eu fiquei entre os 12. Caramba, você foi passando por uma seletiva. Essa seletiva, você cantava? Só música, música, dança. Dança também? Puta, eu estaria fodida. Bom, eu estaria fodida cantando também. Ah, para. Ah, eu estaria fodida completamente. Aí, você cantava e dançava? Tinha que cantar, tinha que dançar, tinha que improvisar. Fia, e eles davam a música, assim, e o que que acontece? Quando você tá na frente de pessoas que sejam 3 ali, acho que eram 3 ou 4, que eram os professores, né, a diretora, e eles, assim, te olhando, a pessoa tá ali pra te julgar, pra ver se você vai passar ou não. Então, aí, você esquece. A última música lá do Lula Santos, eu vejo um novo começo do dia, pra lembrar, na hora. Putz, é foda. Putz. Sabe aquele branco que as crianças têm no cantar comigo? Sim. Exatamente isso, porque quando você é julgado, a adrenalina do seu corpo, ela vem de uma forma que se você não conseguir ter autodomínio e conseguir segurar, né, a adrenalina, você esquece música, sua voz falha, a boca fica seca, você procura saliva, porque a glândula salivária, ela infla, e aí você não tem mais saliva, então você fica procurando e é por conta da adrenalina do corpo. Então, você já passou por isso? Algumas vezes. Tipo, ah, esqueci aqui a parada. Gente. Porque é legal você falar isso, porque às vezes as pessoas acham que também se cobram num lugar de, tipo, não, não pode esquecer, mas a gente é humano, né, e aí tem isso. Gente, as pessoas falam, ai, Vanessa, você não desafina, né, é lógico que eu desafino, gente, eu sou um ser humano, é super normal, desafino, eu esqueço, eu erro, às vezes eu erro, como eu falo, desculpa, gente, fui eu, eu erro. Gente, é super normal, gente, é super normal, e é engraçado porque muita gente quer discutir e fala, não, mas eu nunca vi você desafinar, mas eu desafino. E se coloco, mas fulano não desafino, eu falei, gente, tem vídeo do Michael Jackson, do Steve Wonder desafinando, mas imagina eu. Claro que tem, é super normal. Eu nunca vi você desafinando. Não, então você não prestou atenção, mas eu desafino sim. Mentira. Desafino, desafino. E aí você fez essa seletiva e chegou lá, tipo, dentro do fama e tinha que ficar confinada. Eu fiquei confinada com mais 11 pessoas, né, éramos em 12, 11 pessoas das quais você não conhecia, cada uma de um estado, cada uma com gênio, cada uma... O que que era mais difícil? Conviver com as pessoas ou cantar as músicas? Era tudo difícil. É, né? Porque eles acordavam a gente com música, assim, muito alto, 8 horas da manhã e até 8 da noite a gente tinha atividade, então era um reality totalmente do bem, assim, a gente falava que era o Big Brother do bem. Sim. Porque a gente estudava 12 horas por dia, vai. Cara, isso eu acho muito foda nesse reality. Então, eu tenho pena que aqui não tem e eu tenho pena que as pessoas não têm um respaldo que nem lá fora, porque eu fiquei confinada no fama original, depois no Operação Triunfo em Barcelona. Ah! Fiquei confinada com eles lá, com o original. Você foi pra lá? Fui. Caramba, isso depois. É, porque eu ganhei aí, como aqui eram 3 meses, né, confinados. E lá eram 6 meses. Só que lá, o negócio é muito sério. Eles pegam uma garçonete que gosta de cantar. Aham. Coloca ela dentro pra torná-la uma estrela. Ah! Aí pega um pintor que ele gosta de cantar. Aham. Então lá eles, você precisa de ver eles desafinando mesmo, porque eles estão aprendendo. Sim. Eles estão tendo aula de canto, aula de interpretação, aula de tudo, gente. E aí eles tiveram a ideia de, ah, eles estão muito, tinham 3 lá, 3 é, a Bete, o Manoel Carrasco e a Inoa. 3 pessoas lá dentro da casa, da academia, já tinham saído uma galera e eles estavam assim, vegetando lá dentro. Aí colocaram eu, vencedora do Brasil, Bruno Cuomo, vencedor da Itália, que é tudo mesmo formato da Endemol. Uhum. E Darina, vencedora do México. E a gente ficou confinado lá com eles uns 4 dias. Puta que legal. Cara, que experiência maravilhosa. Ah, imagina. O Fama por si só, já dá pra imaginar como deve ser rico, enriquecedor assim, pra você tipo, entrar numa casa e ficar, tipo, 12 horas estudando. Você tá ali só pra... É tão rico. É muito. Eu nunca vou, eu nunca vou esquecer. Ah, imagina. E eu queria que todas as pessoas pudessem passar por essa experiência, todo mundo que gosta de cantar, todo mundo que quer, quer seguir a carreira de cantor. Passar pelo que a gente passou. Sim. Eu não tenho nada de mal pra reclamar do Fama. Só depois que a gente não tem o respaldo e não é a mesma coisa que lá fora. Lá fora eles já saem com 100 concertos, né? 100 shows na agenda. Carro, muito dinheiro e, tipo, tem até figurinha com a cara deles. E aqui? Eles não conseguem. Aqui, eles não tem, não dão esse respaldo. A gente não sai com dinheiro, a gente não ganha dinheiro. Eu ganhei 5 contratos, né? Gravei meu primeiro CD em Los Angeles com os músicos dos quais eu era fã. Putz. Que foi também uma experiência do caramba. Mas aí, show atrás de show. Só que teve uma época que eu era exclusiva da Globo, então eu não podia falar com ninguém. Ah, tá. Você fica um tempo ali com o contrato de exclusividade. Aí eu rescindi o contrato. Porque eu falei, gente, não tem condições. Porque teve uma época que eu fiquei, não tinha o que fazer comigo. Eu tava na geladeira. Fazia nada. E eu não podia falar com ninguém, porque eu tinha contrato. Aí eu falei, gente, eu quero falar com as pessoas, eu quero cantar, eu quero fazer as minhas coisas. Mas o Fama é um reality que eu jamais vou esquecer. Eu fiquei muito feliz de participar de um programa como esse. E não vou esquecer ninguém, assim. E lá no Fama era engraçado porque as músicas chegavam e você tinha que em uma semana estudar aquela música e colocar na sua vertente, dentro da sua identidade. Ah, então você já tinha, tipo, a tua identidade. E aí tinha os professores lá? Como é que era? Tinha os professores. Os professores. Aí, tipo, os professores, você chegava alguma música pra você, você tinha uma semana pra ensaiar, pra apresentar. Eles falavam, ó, fulano vai cantar sozinho, agora a gente vai juntar, vai ser tal música que vai cantar, que nem no primeiro programa, Annalanda, Vanessa Jackson e Ana Luíza. Era Lady Marmalade. Aham. E cantamos Lady Marmalade. Na segunda semana, eu cantei, eu pedi pra eles, porque tinha nas eliminatórias uma música do Zezé, é o Amor. E eu falei, gente, eu fiz uma versão tão linda lá e eu não consegui cantar. Aí eu falei, será que eu não poderia cantar É o Amor? E eu cantei com a Delma Cazé, que ficou na final comigo. Aí, foi engraçado, porque a música chegou e aí eles, assim, a Vanessa vai se ferrar. Ela vai pra Berlinda, porque ela vai cantar uma música que não tem nada a ver com ela. Um sertanejo. Hum, espere. Eu recebi flores do Zezé e do Luciano no dia seguinte. Ah, que legal. Eles disseram que essa música foi gravada 50 vezes no mundo, inclusive pela Betânia, mas que a minha versão era mais bonita. Ai, que lindo. Eu com a Delma Cazé. Nossa, que lindo. Eu quero procurar essa versão pra ouvir. Claro. Nossa, ficou linda, linda. Nossa, sério. Sempre que o Zezé e o Luciano, eles me encontram, eles falam. É uma música linda, né? É, é uma música linda. E eles acharam que... Só que aí eles começaram a cair do cavalo, porque toda semana vinha e eu colocava muito raio. Ué, mas a gente tá se dando a Vanessa, já acabou? Já acabei. Fiz a minha tarefa. Já fiz. Fazia muito rápido a tarefa. Colocava a minha identidade, assim, rápida. É que você já sabia. Você já sabia o que você queria. Então, Nath, aconteceu tudo muito, foi tudo muito natural. Eles me deram o amor, aí eu fiz a... Coloquei a minha identidade, aí eu gostava tanto de você do Tim Maia. Eu cantei totalmente diferente do Tim Maia, mas com a minha identidade dentro da minha textura vocal, do meu tom, tudo. Aí veio o We've Got Night, eu cantei do meu jeito. Como nossos pais, eu... Quando a Elis subia, eu descia. Quando ela descia, eu subia. Então, eu fui fazendo e ganhei. Mais de 18 milhões de votos. Caramba, 18 milhões de votos. Só que não era de internet. Era telefone. Era telefone. 0,300. Puta que pariu. Tem gente que chega pra mim e fala assim, meu... Meu telefone cortou. Por quê? E minha mãe... Meu, minha mãe me deixou de castigo, porque eu liguei tanto pra você. E era uma... E a minha conta veio gigante, cortou meu telefone, teve vídeo. Falou, mano, que eu gastei ligando pra você. Era uma época que a parada... Acontecia de verdade. Acontecia de verdade, era outra... E pra você ver, é... Eu sempre fui uma mena gorda, preta, que canta black music, do gueto. E não era o estereotipo das meninas que normalmente a gente vê. Cabelinho nas costas, bonitinha. Não, não, não. Fui... Eles foram muito... O Brasil, naquela época, ele foi muito justo. Sim. E não tinha história triste. Eu ganhei por conta do meu dom mesmo. Da tua voz, do teu trabalho. Foi a minha voz. Foi a minha voz.